Música Bom, então pessoal, depois de uma pequena luta com as traquitanas de vídeo, é o seguinte, essa palestra é uma versão estendida, da palestra que eu dei na Python Brasil e que foi aceita na PyCon americana. Então, eu vou apresentar essa palestra nos Estados Unidos em março também. Estou super contente com esse evento Rupy, eu conheço de ouvir falar do evento Rupy na Europa faz tempo, eu acho muito legal a ideia desse evento, e, então, parabéns para vocês terem conseguido trazer esse evento aqui para o Brasil. Estou super contente de ter sido convidado para falar aqui com vocês. Bom, então é o seguinte, eu chamei essa palestra, quer dizer, eu não botei o título oficial aqui, mas a palestra que eu chamei de interação em Python do básico ao genial, porque o que é legal do Python é que tem esse mecanismo de interação super simples, compara um código que faz a mesma coisa em C com o Python, mas, ao mesmo tempo, isso aqui não é uma coisa de brinquedo. Python tem essa característica muito rara em linguagens de programação, que é que ela é uma linguagem, ao mesmo tempo, muito fácil de aprender, tanto que está sendo adotada em muitas faculdades ao redor do mundo, como primeira linguagem, mas ela também é uma linguagem sofisticada, profunda, que tem mecanismos muito poderosos. Então, o objetivo dessa palestra é explorar como é que isso aqui funciona. Por que isso aqui é mais simples do que isso? Fora os detalhes de declaração de argumentos e tipos e tal, tem uma questão fundamental aqui, que é essa questão dessa variável I aqui, que no programa em C você tem que criar essa variável, gerenciar essa variável, quando, na verdade, o seu objetivo não é acessar o I, o seu objetivo é, através do I, acessar um item da linha de comando. E no programa em Python você não precisa mexer nesse I, o Python gerencia a iteração para você. Isso aqui, além de tornar mais enxuto o código, evita bugs que acontecem. O famoso bug de você trocar aqui, quando que é menor, quando que é menor ou igual, sabe aquela coisa? Enfim, então, em Java, o mecanismo clássico de iteração era igual, até que no ano 2004, foi introduzido o chamado for it, popularmente conhecido como for it, mas que na documentação oficial é chamado de enhanced for, que é o for melhorado, que ele tem a mesma característica desse do Python. Você itera direto pelos itens da coleção, sem ter que gerenciar uma variável I. E o Python já tinha isso desde 1991. Isso é uma característica da linguagem desde o início. Muito bem. Agora, a iteração em Python, ela não se limita aos tipos primitivos. Você tem a interação com strings, com arquivos, num Django com R7. Eu vou mostrar aqui que eu deixei armado aqui, uma demo para vocês. Olha aqui, aqui eu estou acessando um shell do Django, onde, basicamente, eu fiz o seguinte, from Django import connection, deixa eu limpar aqui. Então, from Django import connection, aí eu faço q igual a connection.query, só para poder acessar mais fácil esse q, e se eu do q aqui, enter, eu mostro uma lista vazia. Quem conhece, quem trabalha com Django, sabe que esse connection queries é uma lista que só existe em modo debug, onde ele vai logando os comandos que vai mandando para o servidor SQL. Então, se eu fizer uma consulta assim, eu importo do models, lá dos municípios, desse exemplo aqui, e eu faço uma consulta desse tipo aqui, que eu quero, eu quero pegar, eu estou fazendo um acesso a todos os municípios, isso aqui é de uma base do IBGE, tem mais de 6 mil municípios, todos os municípios, mas eu quero mostrar só os 5 primeiros. Então, eu dou enter. E aí, vamos ver o que aconteceu, qual foi a query que foi mandada para o banco de dados? Nenhuma. Esse é um negócio interessante, certo? Porque dá a impressão que você estava acessando o banco de dados ali, mas na verdade ele não acessou o banco de dados nenhum ainda. Agora, se eu pedir para ver esses municípios, se eu fizer um laço for, em algum lugar aqui eu já fiz, se eu quiser mostrar essas informações sobre os municípios, agora eu acesso o Q, e agora ele fez a query. Então, o ponto central dessa demonstração aqui, é que o acesso a essa API de query do Django, te devolve um objeto que é iterável, tanto que eu posso, está vendo esse objeto reza aqui, eu iterei por ele, só que ele é chamado iterável preguiçoso. É um iterável que só faz serviço quando você efetivamente itera por ele. E isso é uma coisa que economiza bastante memória e possibilita um desempenho muito bom no Django. Então, a demonstração que eu acabei de mostrar para vocês é que o query set é o que se chama um iterável lazy, um iterável preguiçoso. Ele só faz serviço quando realmente precisa, no último momento possível. aí, essa aqui é a parte estendida da palestra. Eu resolvi fazer um parênteses a respeito, e para falar para vocês a respeito de um dos grandes segredos para vocês tornarem um programador Python realmente excelente, você precisa aprender o Python Data Model. É uma coisa que é peculiar da linguagem Python. O que é isso? Isso tem a ver com uma palavra chamada Dunder, que eu vou usar muito na palestra mais para frente. O que é Dunder? Dunder? Não. Será que tem alguma coisa a ver com Downwander, que é um apelido da Austrália? Não. Dunder é isso aqui. Por exemplo, quando eu crio um objeto set, um objeto número set, o tipo do x é int. Eu posso multiplicar o int por x por 6 e eu tenho a resposta 42. Certo? E eu também posso fazer desse jeito aqui. Então, o que eu estou mostrando aqui é que em Python, os ints são objetos, assim como em Ruby. E isso aqui, na verdade, é chamado açúcar sintático. Porque o que acontece? De fato, quando você faz isso, é que acontece isso. Você está invocando um método chamado double underscore mu double underscore. Certo? Underscore, underscore, mu underscore, underscore. Muitas operações básicas dos objetos em Python são implementadas com métodos que têm esses nomes especiais. Só que como é muito chato falar isso, principalmente quando você está dando aula sobre o assunto, eu aprendi isso com o Steve Holden, que foi presidente da Python Software Foundation, e que é um cara que ganha vida dando aula de Python, ele que usa o termo dunder. E isso está se espalhando agora, na verdade, pela comunidade Python. Então, isso aqui é lido como dunder mu. Então, toda vez que eu falar dunder x, daqui para frente, entendam que é dois underscore na frente, um x, dois underscore atrás. Essa sintaxe é a sintaxe do dunder. Olha só quantos atributos dunder tem num mísero int. Quando eu dou dir de um int no prompt do Python, tudo isso aqui são métodos dunder. Está vendo? Alguns, no final, não são. Mas muitos são. E o que eles fazem? As operações aritméticas, por exemplo. Está vendo? Potenciação e tal. Igualdade. Conversão. Tem uma série de coisas. Olha só os atributos de uma string. Um monte de outros métodos dunder. No caso da string, até tem mais métodos que não são dunder. Porque a API da string não é tanto baseada em operadores. Quanto a API dos inteiros. Eu fiz aqui uma coisa interessante, que é usando o maravilhoso set, essa estrutura de dados fantástica que o Python tem, altamente eficiente e prática. Eu fiz uma intersecção, o e-comercial é o operador de intersecção de conjunto, entre os atributos comuns, para mostrar os atributos que são comuns a int e a str. Está vendo? Então, o int e a string, são coisas que nem tem muito a ver, tem um monte de atributos comuns. Por exemplo, vários deles são operadores de comparação. Está vendo? gt, greater, greater or equal, less than, greater than, equal, less or equal, e tal. E tem multiplicação também, porque você pode multiplicar uma string por um inteiro em Python. Mas não tem a... Ah, é. Bom, tem adição também, porque adição serve para concatenar a string e serve para multiplicar inteiros. Aliás, para somar inteiros. E aí, entre str e list, tem um outro conjunto. Está vendo? Onde tem, por exemplo, o len. O len não aparece nessa lista, mas ele aparece aqui. Isso explica também uma coisa que é assim, muitas vezes as pessoas olham para a sintaxe da linguagem em Python e veem, por exemplo, len, abre parênteses, x, fecha parênteses. E falam assim, ah, isso não é orientado a objeto. Não. Isso é preconceito, dizer isso. Porque não é só pela sintaxe que você vai dizer se é uma linguagem orientada a objeto ou não. Certo? A sintaxe de outras linguagens, x.lent, é uma forma de expressar isso. Em Python, eles optaram por criar, é como se o len fosse um operador unário. Entendeu? Assim como o menos é um operador unário, que vai na frente de um argumento, o len é um operador unário, cuja implementação é feita através de um método Dunderlain, que você não chama o Dunderlain direto. Só um parênteses, eu participo muito da lista Python Brasil, e outro dia eu vi isso, uma pessoa que eu posto um código lá, onde o cara fazia, ele chamava, ele queria ver o len de uma string, e ele fazia s.underunderlain, abre e fecha parênteses. Não, isso está errado. Por quê? Uma ideia fundamental disso, é que esses métodos Dunder, na documentação do Python, eles são chamados de special métodos. E uma dica, fica aqui a dica, é o interpretador Python que invoca esses métodos, não você. Você raramente precisa chamar os métodos Dunder. O interpretador Python que invoca esses métodos, em determinadas situações. Então, o que eles fazem? Eles definem protocolos genéricos, que são quase universais, ou seja, mecanismos, como se fossem interfaces universais, que são úteis para muitas classes, e elas fazem coisas como, por exemplo, conversão, implementação de operadores, acesso a atributos e itens, iteração, que nós vamos ver, vai ser o tema principal. mexe no ciclo de vida do objeto, a parte de criação, inicialização, etc. Então, um exemplo de uso de método Dunder, uma classezinha muito simples para representar um vetor 2D, que vai ter um método para calcular a distância, a distância entre um vetor e outro, o abis, que é o módulo, a distância até a raiz, até a origem, a soma e a multiplicação escalar. Olha como que é a implementação. É basicamente feita implementando métodos Dunder. Está vendo? Então, é assim que se faz sobrecarga de operadores em Python. Agora, um exemplo que tem, eu já usei várias vezes em palestras, mas é que ele engata com o assunto principal dessa palestra. Eu tenho aqui uma carta de baralho. Uma coisa interessante é que dois métodos Dunder importantes, que são o Dunder STR e o Dunder Repre, eles servem para fazer o papel do toString em Java. Tudo quanto é linguagem orientada ao objeto, tem um método padrão, que serve para converter um objeto em string, que é importante para você depurar, por exemplo, para você poder olhar qual é o valor de um objeto, qualquer coisa assim. O que é interessante é que em Python, a gente tem dois métodos desses. O Dunder STR e o Dunder Repre. O Dunder STR é usado para fazer uma representação amigável do objeto, para você mostrar para o usuário final, e o Dunder Repre é para você fazer uma representação mais fiel, para você fazer depuração. Então, no prompt interativo do Python, o que ele mostra sempre que você acessa um objeto, é o Dunder Repre. É isso que ele aciona. Aqui, por exemplo, eu criei uma carta zap, que é o 4 de paus. Quando eu escrevo zap, e dou enter aqui, isso aqui que está mostrando é o Dunder Repre. o resultado dessa chamada aqui. Ou seja, então, esse é um daqueles casos que eu falei. Quando eu escrevo isso, o Python automaticamente chama o Dunder Repre desse objeto para poder mostrar a representação dele. Não fui eu que chamei. É o Python que chamou. Bom, e aí é o seguinte, a demonstração, que eu vou fazer uma versão abreviada dela, é o seguinte, imagina que eu tenho um baralho polimórfico. Esse baralho é feito implementando três métodos Dunder. O Dunder init, que quando constrói o baralho, ele chama aquele método da classe carta, que cria todas as cartas. Eu vou já mostrar. O Dunderlin e o Dundergeraiton. Deixa eu fazer a demo aqui. Então, aqui tem uma outra demo engatada. Nessa demo, eu vou entrar no Python com a opção Python menos i. E aí, então eu tenho aqui, por exemplo, B igual a baralho. Então, qual que é o len do B? 52. Isso foi simplesmente um acesso implícito ao Dunderlin. Qual que é? Qual que é a primeira carta desse baralho? D0. É o 2 de paus. Qual que é a última carta desse baralho? Quais são as cinco últimas cartas desse baralho? Certo? Olha o poder dessa interface que eu estou fazendo aqui. Vamos ver todas as cartas do baralho. For C. E em B. Prende C. Olha lá. Todas as cartas do baralho. Então, pessoal, você vê, eu posso iterar, eu posso acessar um item, eu posso pegar uma fatia, eu posso fazer um monte de coisas apenas com essas míseras linhas de código que estão aqui. Porque basicamente eu estou delegando a funcionalidade desses métodos para a funcionalidade da lista que eu recebi quando eu inicializei ali. Mas, ora, qual é a coisa mais óbvia que você precisa fazer para poder usar um baralho? Um baralho não serve para ser acessado sequencialmente. Certo? Você quer embaralhar um baralho. Porque eu posso, por exemplo, dado isso aqui, você vê, eu listo nessa ordem o baralho, mas eu também posso listar na ordem inversa. Como? Usando uma função primitiva do Python chamada Reversed. Está vendo? Agora veio a ordem, na outra ordem. Eu não implementei o mecanismo de iterar ao contrário. É que eu, como implementei determinados métodos básicos, do chamado protocolo de sequência, o Dunder Lane e o Dunder Get Item fazem com que esse baralho se comporte como uma sequência. Aí eu tenho um monte de funcionalidade no Python que já está pronta para eu usar, que são várias coisas do Python que permitem de dar consequências. Bom, então, agora a coisa óbvia que você quer fazer é embaralhar um baralho. Então, infelizmente, já tenho isso pronto no Python. Temos a função shuffle. Vamos fazer uma demo rápida aqui do shuffle. L igual a range 100. Olha, ali está L. E vamos embaralhar. Está vendo? Então, embaralhou. Então, o shuffle, você passa para ele uma sequência e ele embaralha a sequência. Muito bem. Será que dá para eu fazer isso no baralho? Não. Mas, vamos ler a mensagem de erro. Type Error. O objeto baralho não suporta atribuição a item. O erro deu numa linha lá da implementação do shuffle onde ele estava tentando fazer isso aqui. Atribuir dois elementos para outros dois elementos. Quer dizer, trocar. Fazer um swap. Então, por que faltou? Faltou que eu não implementei a parte necessária para fazer uma sequência mutável. Em Python tem sequências imutáveis e sequências mutáveis. Esse baralho é uma sequência imutável. Então, não dá para fazer shuffle. Mas eu posso fazer como? Assim, olha. O que vocês vão ver é monkey patching. Que é modificar dinamicamente um software que está rodando. em pigaching. É lógico. É lógico. Então o que eu fiz aqui? Eu defini uma função que eu chamei de meu set item. Que eu recebo como argumento um self, uma posição e um elemento. E aí eu coloco o elemento naquela posição do atributo cartas do self. E agora eu posso fazer assim. Na classe baralho, no método set item, eu vou atribuir. Então agora o shuffle funciona. Vamos ver? Vamos iterar pelas cartas. Olha lá. Está vendo? Então o que a gente fez aqui foi uma manipulação dinâmica de uma classe, onde a gente injetou nela um método Dunder e transformou ela de uma classe que era uma sequência imutável em uma sequência mutável. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu fiz aqui agora? Depende. Gente, se eu estivesse escrevendo software para lançar um foguete, eu provavelmente faria essa checagem para evitar que o foguete caísse em uma vizinhança e matasse um monte de pessoas. Mas isso aqui é só uma demonstração. O Python vai dar erro. Uma característica importante do Python, que diferencia ele, principalmente, por exemplo, em relação a JavaScript e PHP, é que o Python tem a filosofia do chamado fail fast. Ele dá pau logo. Em vez de ele fazer uma coisa maluca, que você vai descobrir só depois que ele fez uma coisa muito doida, não. Se você tenta atribuir um valor em uma posição que não existe no array, ele dá erro na hora. Bom, então agora, com essa demonstração inicial, a gente pegamos um pouco do... O meu objetivo, o que eu fiz na base do monkey patch foi apenas acrescentar aquele método ali. Esse final aqui, certo? Bom, então, fechando parênteses. Então, o que vocês acabaram de aprender, quis mostrar para vocês, é esse conceito dos special methods do Python, que perfazem o chamado Python Data Model. Se você procurar no Google Python Data Model, você vai cair em uma página grande da documentação do Python, extensa, que descreve todos os métodos Dunder que existem na biblioteca padrão. Quer dizer, que o interpretador usa, na verdade. Então, agora voltando ao tema principal, que é a iteração. Então, em Python, o comando for itera sobre iteráveis. O que é um iterável? O iterável é algo que pode ser iterado. Assim como desmontável é algo que pode ser desmontado. Certo? Não precisa saber computação para entender o que é um iterável. Basta saber português. Certo? Bom, muito bem. Então, ok. Iteráveis podem ser usados em outros contextos, além do laço for. Por exemplo, existem as maravilhosas list comprehensions. Quem é que gosta de list comprehensions? Levanta a mão. Legal, legal. Então, aqueles que ainda não gostam, se insistirem mais um pouco, vão gostar. List comprehension é uma feature da linguagem Python, que é mais ou menos que nem calculadora RPN, aquela calculadora HP. A primeira vez você mexe naquilo, fala, nossa, isso aqui é muito esquisito. Não, eu não entendo isso aqui. Mas na hora que você se acostuma com o jeito de pensar de uma calculadora RPN, você nunca mais quer voltar. Da mesma forma, na hora que você aprende a fazer list comprehensions, você passa a gostar de usá-las, enfim, com sabedoria, sem exagero. Mas basicamente o que ela faz, ela é uma sintaxe que permite, dado uma lista, construir uma nova lista, fazendo algum tipo de transformação ou criando novos objetos. Então, olha aqui, aqui eu tenho uma string S, eu estou criando uma lista dos códigos dos caracteres da string, está vendo? Onde eu estou falando o quê? Eu quero uma lista que me dê o valor de OR de C para cada C que tenha na string. Além das list comprehensions, temos agora também set e dict comprehensions, que são sintaxes para você construir sets e dicts. Também é muito prático. Existem vários tipos em Python embutidos que são iteráveis. O str e o nicode no Python 2, que são subclasses de base string, dict, file, você pode simplesmente iterar por um arquivo, eles devolvem as linhas uma por uma, e uma série de outros. E existem várias funções embutidas que consomem iteráveis. Por exemplo, a função sum. Quantos aqui já usaram a função sum? Legal. Algumas pessoas não usaram, então eu vou contar para vocês. Em Python já tem uma função embutida, você não precisa nem importar de lugar nenhum, que soma uma lista de inteiros, ou de números quaisquer. Ou, é isso aí, de números quaisquer. Na verdade, ela não soma listas, ela soma qualquer coisa iterável. Então, é mais amplo do que isso. É disso que nós vamos falar aqui. Tem essa outra função zip, que não tem nada a ver com compressão. Ela tem a ver com essa ideia aqui. A função zip, ela engata os elementos de duas sequências. Você tem uma sequência de dentes aqui, uma outra sequência de dentes aqui. A função zip, ela faz essa operação. Você passa para ela N sequências e ela produz uma sequência formada de tuplas, onde tem um elemento de cada sequência engatado. Mais ou menos isso. Vocês têm que experimentar, não tenho tempo de mostrar isso aqui. Outras situações do Python onde entra iteração. Olha aqui, vocês sabiam que isso aqui pode fazer? Olha o que acontece. Aqui, por exemplo, essa sintaxe tem em Ruby também, mas existe aí uma diferença de filosofia que eu falei. E Python é fail fast. O que acontece? Em Python, se você fizer essa operação, e o número de elementos do iterável à direita não for exatamente igual ao número de variáveis à esquerda, dá erro. Ele não faz nada diferente de dar erro. Tem que ser exatamente igual. Em Ruby é diferente. Se você tem menos elementos aqui, ele atribui none para os que sobraram, ou se você tem mais, ele ignora. Em Python, não. Tem que ser exatamente igual. Estou mostrando que a mesma operação pode ser feita com outro iterável muito louco aqui. Bom, agora vamos começar a formalizar mais o conceito do iterável. Então, em Python, o iterável é um objeto a partir do qual uma determinada função chamada iter consegue obter um iterador. A gente também quase nunca usa essa função iter desse jeito. Ela é usada automaticamente pelo laço for, por exemplo, pela list comprehension e tal. O que faz a chamada iter x? Quando você chama iter de x, o Python verifica, ele tenta invocar o método dander iter do x. Se ele existe, beleza. O Python espera que esse método dander iter devolva um iterador. Só que, pode ser que o objeto não tenha o dander iter. Aí o Python não levanta mais essa função imediatamente. Ele vai tentar te ajudar. Porque o Python é uma linguagem que tenta te ajudar como programador. Então, o que ele faz? Ele verifica se é possível construir um iterador acessando os itens dessa maneira. Então, gente, o nosso baralho polimórfico, que eu mostrei agora há pouco, ele era iterável, não por causa do método dander iter, que nós não implementamos dander iter. Mas é porque era possível acessar ele desse jeito. Entendeu? Então, por isso que a gente podia iterar sobre o baralho no laço for. Bom, vamos falar de um outro exemplo de um iterável. Um trem, que é uma sequência de vagões. Enfim, aqui tem uma curiosidade histórica. O ano passado eu estudei a linguagem ABC, que é uma precessora do Python. E eu percebi que lá na documentação do ABC eles chamavam as sequências de trens. Então, temos aqui um trem. Os mineiros que sabem genuinamente o que significa um trem. Trem é qualquer coisa. Realmente é isso que eu quero dizer aqui. Eu quero dizer qualquer coisa que seja iterável. Então, olha aqui. Eu instancei um trem. O lem do trem é 4 e tal. Quando eu acesso um item que não tem, dá erro. Como que é a implementação disso? É parecida com a implementação daquele baralho que a gente fez agora há pouco. Eu implementei. Nesse caso aqui, como eu estou só focando na questão da iteração, para falar a verdade, eu não implementei o DunderLen. Eu implementei só o DunderGetItem. Então, na verdade, esse exemplo que tem aqui na página anterior está errado. Porque isso aqui não funcionaria. Isso aqui não funcionaria com aquela implementação que está no próximo slide. Está errado isso aqui. Mas o resto funcionaria. Esse é o ponto. Porque basta o GetItem existir para que a iteração possa funcionar. Está vendo? Aqui está sendo acionado com GetItem, GetItem. E aqui também está acontecendo o GetItem. O DunderGetItem. O DunderGetItem, então, é o cara que implementa essa funcionalidade aqui. De acessar um item com colchetes assim. Bom, muito bem. Isso aqui que a gente fez foi implementar uma parte do protocolo de sequência. Então, protocolo é o conceito de interface. Que nem tem em Java. Quem já estudou Java? Legal. Legal. Então, em Java tem esse conceito de interface muito formalizado. Eu acho que foi uma das grandes contribuições do Java na história das linguagens de programação. Foi ter popularizado uma implementação bastante formal do conceito de interface. Agora, a orientação a objetos foi inventada antes do Java. Na linguagem Smalltalk não existia interface. O que existia era esse conceito de protocolo. Então, o protocolo é como uma interface, no sentido que ele é uma série de métodos que servem para que um determinado objeto cumpra um determinado papel. Isso que é uma interface. Só que o protocolo é informal, em vários sentidos. Primeiro, ele é informal porque ele não é declarado em lugar nenhum no código. Geralmente, os protocolos são definidos na documentação da linguagem. Segundo, é que como ele não é verificado pelo compilador ou pelo interpretador, você não é obrigado a implementar completamente o protocolo. Se você só vai precisar de uma parte dele, você só vai implementar aquela parte que você vai precisar. Então, é uma coisa mais informal do que uma interface. Muito bem. Isso aqui é o jeito de fazer uma implementação de uma sequência imutável, usando uma parte do protocolo de sequência, que é apenas implementar o DundergetItem. A partir do Python 2.6, agora é importante falar, isso aqui demorou 20 anos, na evolução da linguagem, para ser introduzido. Eu estou falando isso porque, muito código que vocês vão ver por aí, mega frameworks gigantes, não usam esses mecanismos de classes abstratas e tal. Porque não existia isso antes na linguagem e muita gente até hoje acha que isso não precisa. Mas agora tem. O que é isso? Isso é, se você procurar na documentação do Python, abstract base, collections, abstract base e tal, você vai ver umas definições de umas classes, lá não tem os diagramas do ML, esse aqui foi eu que desenhei, mas que formalizam, pela primeira vez na história do Python, nós temos uma definição formal do que é uma sequência. E é isso aqui. Uma sequência é uma classe abstrata, esse itálico aqui significa isso, que implementa esses cinco métodos para você, e você tem a obrigação de implementar esse, que está em itálico, ele é um método abstrato, e você tem a obrigação de implementar o DunderLen também. Veja que o DunderContains e o DunderEater, quando você herda de sequence, você não precisa implementar, porque você ganha de graça. Então, classe abstrata é um mecanismo que é usado em C++, por exemplo, que é uma outra linguagem orientada a um objeto bem antigo, para fazer definição de interfaces, porque também em C++ não tem o mecanismo de interface explícito como em Java. Isso tem vantagens e desvantagens, mas uma vantagem que tem o mecanismo de classe abstrata para definir interfaces é que permite que você implemente uma parte da interface para a pessoa. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, veja bem, no slide anterior, o trem herdava de object. Nesse slide, o trem herda de sequence. E aí o que acontece? Eu implementei o len e o getItem, que são as minhas obrigações, para eu ser uma subclasse de sequence, eu tenho que implementar esses dois métodos, senão eu não consigo instanciar, daí o Python faz uma verificação em runtime, quando você tenta instanciar um objeto de uma classe, que você não implementou todos os métodos abstratos, ele dá eu. Mas, olha que coisa interessante, uma vez que eu implementei o trem derivado de sequence, eu tenho esse método index, eu tenho esse operador in, eu ganhei esses caras de graça, eu não tive que implementar. O operador in é implementado pelo método dunder contens, que eu herdei de sequence. Entendeu? O operador index, aliás, o método index, é esse método index aqui. O mecanismo da função reversed, que eu já tinha mostrado antes, também tem um dunder reversed implementado de graça para você. Entendeu? Então, ou seja, a graça disso é que você implementa dois métodos, o lane e o getItem, que são esses abstratos aqui, e você ganha de graça esses outros cinco. Bom, muito bem. Isso é uma forma de fazer uma sequência iterável. Você implementar o protocolo de sequência, ou a interface de sequência. A outra forma é você implementar a interface iterable. A interface iterable consiste em você implementar um método chamado dunder iter. O método dunder iter, por sua vez, devolve uma instância de iterator. Ou seja, é assim. O outro jeito de fazer um objeto iterável em Python, você implementa a interface iterable. O que é? Você implementa um método dunder iter, e esse método dunder iter, quando invocado, devolve um iterador. E aí o laço for, por exemplo, o mecanismo que for no Python, vai usar esse iterador para iterar. em vez de acessar os itens pela posição. O iterador, por sua vez, ele tem um método next, ou dunder next. Mudou esse nome do Python 3. Aliás, está errado esse slide. Que bom que é dar palestra com slide ao vivo, e não PDF, porque isso aqui está errado. Não é iterable, é o iterator. Correção ao vivo. E o que é o iterador, afinal de contas? Estou falando de iterator aqui. O que é o iterador? O iterador é um padrão de projeto. Quem já estudou o padrão de projeto iterator? Legal. Então, está aqui o desenhinho do livro da Ganga dos Quatro. Mas eu gosto muito mais desse outro desenhinho aqui. Que é do Head First Design Patterns Poster. Que é um pôster, que não é um livro, é um pôster. Que eu tenho lá pendurado no meu armário. E aí tem essa moça aqui. Essa moça é a cliente do iterador. Ela quer iterar uma hora por um ArrayList e outra hora por um Array. Isso aqui é Java, né? Mas o conceito é o mesmo. Acontece que a interface do ArrayList e do Array são diferentes, né? O Array você acessa os elementos usando colchete em Java, e o ArrayList você acessa usando get. Mas para ela não faz diferença, porque ela está acessando essas coleções através de um iterator. E o iterator fornece para ela o método next. Então ela não precisa saber como é que faz para acessar os itens. Para ela o que interessa é que através do iterator ela tem o método next, e aí ela pede next, 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 e aí ela obtém os itens e ela não precisa saber como é que isso está organizado, se está armazenado em um banco de dados, na lua, como é que está feito isso. Não interessa, certo? O padrão iterator permite acessar os itens de uma coleção sequencialmente, isolando o cliente da implementação da coleção. Esse é o ponto. Então como é que a gente faz o nosso trem? Lembra aquele trenzinho? Usando o iterator. Olha, nessa versão eu não implementei mais o dunder getItem, porque nessa versão eu quero mostrar que a iteração funciona através do dunderiter. O que faz o dunderiter então? Agora concretamente vocês estão vendo a implementação daquilo que eu acabei de explicar em teoria agora há pouco. O dunderiter, ele instancia um objeto iterador trem. Aqui é a classe iterador trem. O iterador trem, como todo iterador, tem que implementar o método next. Certo? Então, ou seja, o dunderiter constrói esse iterador e aí o laço for vai usar esse iterador. Na prática, o que acontece é o seguinte, a hora que eu chamo for vagão em T, qualquer troço que aparecer nessa posição aqui, o Python vai fazer iter desse troço. E o resultado, quer dizer, nesse caso, como está implementado o método dunderiter, ele vai então receber o resultado dessa invocação, que isso devolve um iterador trem. E aí o próximo passo é que através do iterador trem, ele pode chamar o next desse treco e aí obter os itens um por um. Ele vai ficar chamando esse next repetidamente. Até que uma hora, olha o que acontece aqui no next. Ele chama stop iteration. Ele levanta a exceção stop iteration, desculpa. Quando termina, ele levanta a exceção. Essa exceção, ela é engolida pelo laço for, que ela serve para sinalizar que não tem mais o que iterar. Então, pessoal, isso aqui é o design pattern iterator implementado em Python. Porém, bom, então agora resumindo o que nós vimos até agora. Então, o iterável em Python é alguma coisa que você consegue fazer iter desse treco. E aí tem duas formas de fazer. Ou você implementa o dunderiter, que é a interface iterable, ou você implementa o protocolo de sequência. São as duas formas. Muito bem. Agora vamos ver uma outra situação aqui. Que é o seguinte, olha. Eu tenho esse código em C, só que esse código em C faz uma coisa a mais que o outro não fazia. Ele, além de mostrar os itens da linha de comando, que foram colocados aqui, olha. Eu quero colocar os números também. O índice do item na lista. E agora, de repente, o i se tornou uma coisa útil. Estamos usando esse i, que antes eu tinha falado mal dele, agora ele está sendo útil. Como é que faz isso em Python? Esse é o jeito errado de fazer. Quem frequenta a lista Python no Brasil sabe, eu já escrevi umas três vezes isso ao longo dos anos. 99% das vezes, quando as pessoas fazem o range do lend em alguma coisa, elas estão fazendo besteira. Elas estão usando o Python como se fosse C, ou Java, ou outra linguagem. Por quê? Porque em Python, quando tem essa situação especial de que você quer iterar pelos índices de uma coleção, existe essa maravilhosa função enumerate. E olha como fica mais bonito. Aí a função enumerate, ela devolve tuplas, onde o primeiro elemento é um índice e o segundo elemento é um item daquela coleção que você passou. Inclusive, tem um parâmetro opcional, que eu não usei aqui, que você pode passar para dizer qual você quer que seja o ponto inicial. O default é zero, mas você pode querer uma contagem a partir de 1, por exemplo. Certo? Agora, o que é interessante disso aqui? É isso aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês o gerador. O enumerate. O que é o E? O E é um objeto enumerate. Então, é meio parecido com aquela coisa que a gente viu no Django, logo no começo. Quer dizer, isso aqui não me devolveu uma lista, porém devolveu um objeto pelo qual eu posso iterar. Está vendo? Isso é o que o enumerate faz. O enumerate vai gerando duplas formadas por índice e item. Ele também pode, na verdade, o jeito Python de fazer isso é você fazer assim. É o I e o carácter. E aí eu posso dar o print no I e no carácter. Interessante isso que aconteceu. Como a gente já iterou uma vez, gastou. Os iteradores têm essa característica. Eles são descartáveis. Isso aqui é um daqueles erros que são muito bons, didáticos. Vamos fazer de novo. Está vendo? Agora, se eu tento fazer de novo, aí não tem mais resultado porque gastou. Vamos entender como é que isso funciona. Porque, na verdade, o que está acontecendo lá por baixo do pano é um maquinário que nem esse aqui. Está vendo? Toda essa complicação aqui é para gerenciar uma posição atual que tem que ser incrementada. E eu tenho que testar para ver se eu cheguei na última posição. Então, existe esse maquinário que vai gerenciando uma espécie de um cursor que vai avançando pela coleção. Só que, como isso é muito útil em Python, os caras do Python inventaram uma outra ideia. Na verdade, o que o enumerate devolve é um gerador. E esse gerador, pelo qual você pode iterar e você pode achançar ele com o next. Isso aqui é uma coisa relativamente nova do Python. Antigamente, você tinha que chamar e.next. Ou no Python... Bom, só que a partir do Python 2.6, acho que já tem essa função primitiva next, que ela faz a coisa certa. Então, isso é uma das dicas para você fazer código portável entre 2 e 3. Porque no Python 2 você teria que fazer e.next e no Python 3 e.dundernext. Mas se você chamar next de e, funciona nos dois. E é mais um caso daqueles que eu falei. Você não chama os métodos dunder, quem chama é o Python. Aqui no Python 2 o next não é um método dunder. Mas, enfim, eles consertaram isso. Então, qual é a ideia do gerador? O gerador é uma generalização do iterador. Porque, por definição, pela definição lá do Design Patterns, do livro do Gama, etc. O objeto iterador produz itens iterando sobre um outro objeto que é uma coleção. E ele devolve os itens dessa coleção. Isso que faz um iterador. O gerador não. O gerador é mais livre. Ele pode produzir itens sem que exista uma coleção. Ele tira do chapéu os itens. Tanto que o exemplo mais comum de gerador que tem, na documentação do Python, é o famoso gerador da sequência de Fibonacci. Que é uma sequência infinita de números. E que ele vai gerando um por um. Não existe nunca, ele nunca pré-constrói a sequência porque seria impossível. É uma sequência infinita. Então, ele é um iterável que produz itens sem necessariamente acessar uma coleção. Ele pode até iterar sobre o objeto, mas ele também pode gerar os itens por conta própria. E ele pode pegar esses itens e também dar uma mastigada neles. Então, olha, vamos ver como é que funciona. Como é que você faz um gerador em Python? O gerador em Python é feito com uma função. Isso é uma coisa levemente bizarra. Mas é que tem a ver com uma filosofia muito forte do Guido, que é o autor da linguagem. É o seguinte. O Guido sempre faz muita força para que a linguagem continue simples. Isso significa que, por exemplo, ele luta com todas as forças para evitar a criação de novas palavras reservadas. Python é uma das linguagens de programação usadas em larga escala que tem menos palavras reservadas. Tipo, tem acho que um terço das palavras reservadas do Java, por exemplo. Então, porque se não tivesse essa filosofia, talvez fosse melhor, mais didático, ter uma palavra reservada chamada generator, em vez de def. Porque o que acontece é que você usa def, como se você tivesse definido uma função, mas o produto dessa definição não é uma função. É um generator. Como isso acontece? Qualquer função que tenha a palavra reservada yield no corpo dela, é uma função geradora. E como funciona uma função geradora? Olha que bizarro, pessoal. Eu posso fazer for i in gen 1, 2, 3, print i, eu eterei, ele apareceu. 1, 2, 3. Então, a primeira coisa que você precisa entender, assim, no nível mais alto, intuitivo, é que a função geradora é um objeto iterável. É um objeto sobre o qual você pode iterar. Ou melhor, não a função geradora em si, mas a coisa que ela produz, quando eu invoco ela. Eu invoco ela, ela me devolve um treco iterável. Olha só, quando eu acesso dessa forma, g igual a g em 1, 2, 3, eu olho o que é o g, é um generator object. Sabe, que nem é que apareceu agora aquele numerator object. Então, esse treco aqui, implementa o protocolo de iterador. Eu posso pedir next, ele vai me dando. Quando não tem mais, ele levanta stop iteration. Então, pessoal, percebe que eu não estou aqui precisando fazer raise stop iteration em momento algum. O Python está cuidando disso para mim. Eu implemento aqui o corpo do meu iterador, a lógica do meu iterador, e o Python cuida de toda a infraestrutura. Então, a função geradora, quando invocada, ela produz um objeto gerador. E o objeto gerador implementa tal. Já vimos isso. Olha esse outro exemplo aqui. Olha esse outro exemplo. Essa função geradora chama genAB. O que ela faz? Primeiro ela dá print dizendo que está iniciando. Daí eu faço yield A. Depois print, agora vem o B. yield B, e aí deu fim. Quando eu itero direto por genAB, aparece iniciando A, agora vem B, fim. Beleza. Agora, o que é interessante é quando a gente faz passo a passo. Eu chamo de novo. O que é o G? O G é um generator object. Isso aqui é um comentário, porque isso aqui é um doc test. Esse código aqui eu testei. Então, é um comentário só porque não daria para fazer o teste passar com esse número que seria um número cada vez diferente. Mas o importante é que, o que eu estou querendo mostrar aqui é que, eu chamo o genAB, obtenho esse objeto G. Esse objeto G é um generator. Quando eu chamo o nextG, olha só pessoal, olha o que acontece. Está vendo? Quando eu chamo o nextG, ele executa, ou seja, a primeira coisa que é importante entender é que, quando eu chamo a função G em AB, nenhuma parte do corpo da função é executada nesse momento. Apenas o que acontece quando eu chamo isso é que o Python instancia um objeto gerador. Mas nada do corpo da função foi executado ainda. Não apareceu escrito iniciando. Está vendo? Quando eu fiz essa chamada. O iniciando só vai aparecer quando você chamar next a primeira vez. Então, quando você pega esse objeto que você recebeu de volta, que é o gerador, e chama next dele, Aí ele executa o corpo da função até o primeiro yield. E congela. E fica parado lá na memória. Quando eu chamo o próximo next, ele executa o corpo da função até o próximo yield. De novo. Aí aparece. Agora vem o B e o B. E quando eu chamo o próximo ao próxima vez, nesse caso aqui, o resultado no docTest não aparece o fim. Porque como dá erro por causa do stop iteration, levanta essa exceção, o mecanismo aqui do docTest consome aquela saída do fim. Mas se você fizer interativamente no pronto do Python, você vai ver escrito print fim e daí o erro de stop iteration. Pessoal. Então, esse aqui funciona, tá vendo? Eu chamo aqui o nextG, aciona aquela parte. Eu chamo o outro, aciona essa parte. Tá vendo? Agora, pessoal, o que a gente pode fazer com isso? Nós podemos fazer o trem com a função geradora desta forma. Talvez vocês não tenham percebido o que nós estamos fazendo. Nós estamos transformando esse trem todo aqui naquilo. Eu não preciso nem criar a classe iterador. O meu método Dunderiter, agora, em vez de instanciar um outro objeto dessa outra classe, ele simplesmente, agora ele é uma função geradora. Eu não preciso mais gerenciar esse cursor do atual e verificar se passou ou não passou e depois levantar stop iteration. Tudo isso o Python faz para mim. A única obrigação que eu tenho é produzir os itens. A forma boa de traduzir yield é produzir. Produza tal coisa. Em vez de retorne tal coisa, produza. Porque ele não retorna, a função não retorna. Ele só fica produzindo ali. Sacaram que lindo, pessoal? Antes eu tinha duas classes e doze linhas de código, agora eu tenho uma classe e três linhas de código para fazer a parte do gerador. Então, pessoal, o que é interessante é o seguinte. Alguma pessoa que está começando a estudar design patterns, ela pode olhar para isso e não reconhecer que isso daqui é um iterator. O design pattern iterator. Porque, na verdade, o design pattern sumiu. Porque ele está implementado na linguagem, para você. Você não precisa fazer isso aqui tudo. O Bruce Eccle, um autor famoso de Java e um cara que gosta de Python também, ele tweetou uma vez, eu gostaria de saber de onde vem essa frase. Ele tweetou que os design patterns revelam limitações das linguagens. Quando alguém tem que documentar um jeito de fazer um negócio, é porque a linguagem já não resolve aquilo para você. Entendeu? Então, o design pattern do Python já está resolvido para você. Você não precisa fazer. Ele já está feito. Ah, é? Opa, muito bom. Obrigado. Aí. Tá? Bom. E como isso é muito legal, então, os caras do Python depois tiveram a ideia de juntar duas ideias boas. A ideia da função geradora, que é legal, é aquela sintaxe de list comprehension. Então, numa determinada versão do Python apareceu isso aqui. A função geradora, acho que foi no Python 2.4 com o filter, depois no Python 2.5. E aí, depois, na próxima versão do Python, eles introduziram essa sintaxe aqui. Então, a ideia é, se você faz uma, você constrói uma coisa que tem a cara de uma list comprehension, só que ela é delimitada por parênteses, isso aqui produz um objeto gerador. Também. Tá? Tá vendo? E aí, enfim, a mesma coisa, você pode implementar o trem com o objeto gerador. Não diminui muito o tamanho, nesse caso aqui. Mas é uma coisa muito prática também. É uma forma eficiente de fazer determinados tipos de operações que você pode querer fazer com o result set no Django. Se você quer fazer algum processamento dentro da sua aplicação de um result set, se você usar uma expressão geradora, você vai economizar memória. Porque vai ficar sendo um processamento preguiçoso. Aqui tem as duas implementações só para você ver. A função geradora, um yield, e a expressão geradora. Tem vários construtores embutidos que produzem e consomem iteráveis. Existe um módulo chamado Itertools, que eu recomendo a todos que deem uma estudada. Tem um monte de funções fantásticas para lidar com geradores, sequências e tal. E, no Python 3, esse conceito ficou mais disseminado ainda na linguagem. Várias funções que antes devolviam listas, agora devolvem geradores. E só para terminar, eu tenho um exemplo aqui, de uma aplicação que vocês podem olhar nesse site aqui. Essa apresentação, não, é exatamente essa versão, ainda não está no ar. Mas eu vou botar no slideshare, barra Ramalho. E o meu Twitter aqui, Ramalho.org. Mas, enfim, nessa URL aqui, que é o meu repositório no GitHub, tem um exemplo de uma aplicação que eu fiz quando eu trabalhava em uma empresa, há três anos atrás, que é um exemplo prático de uso de gerador para resolver um problema real. Eu precisava desacoplar os laços de leitura e escrita numa aplicação que lia bases de dados grandes, e eu queria converter de um formato para outro. Então, aqui, ali é o código. Vocês estão conseguindo ler? Não, eu sei que não. É só para vocês terem... É só para vocês terem uma ideia do script, do layoutzão do script. Então, qual que era o lance? Eu tenho um laço principal, mais ou menos aqui, nesse script, que lê um arquivo JSON. E eu tenho um outro laço que lê os registros da entrada para converter para JSON. Então, eu tenho um laço principal que escreve e um outro laço que lê. Como que seria um jeito simplório de fazer isso? Primeiro eu faço o laço que lê tudo para a memória, e depois eu faço o laço que escreve. Isso é ótimo, se eu estivesse lidando com arquivos pequenos, seria a solução perfeita. Não precisa ser complicado, necessariamente. Mas, lá no caso, eu não estava lidando com arquivos pequenos. Não dava para ler todos os dados para a memória. Então, eu, na verdade, tinha que imbricar um laço com o outro, entendeu? De alguma forma. Eu poderia. Então, eu faço um laço principal que itera pelos registros na entrada e vai escrevendo na saída. Mas, aqui, eu estou misturando lógicas que eu estou fazendo de mastigar os registros na entrada com lógicas de processamento da saída. Tudo dentro do mesmo laço. Até aí, tudo bem. Só que daí apareceu um outro requisito. Qual que era o outro requisito? Eu precisava ler um outro formato de entrada. E agora, de repente, eu teria que ter entendeu? Isso aqui teria que ter, sabe? Duas lógicas três lógicas misturadas. Duas lógicas de entrada e uma lógica de saída. Então, o que eu fiz? Eu implementei e aqui está mais ou menos os desenhinhos do lado da parte correspondente do código duas funções geradoras que lêem e uma função que escreve. Que é o laço principal. E esse main aqui, ele só lê da linha de comando. Então, só para vocês terem uma ideia. A função main, lê da linha de comando. Eu uso lá o arg parse, que é super legal para fazer linhas de comando em Python, interface de linha de comando. Tem também muitas opções para formatar a entrada, a saída, não sei o que e tal. Mas o importante é que aqui, olha que interessante aqui. Em função do sufixo do arquivo se ele termina com mst eu atribuo a essa variável iter records a função geradora iter mst records. Senão, eu atribuo a função iter iso records. Então, eu passo como parâmetro para a minha função de escrever que é a write json array essa iter records que é uma dessas duas funções geradoras. Então, aqui essa é a função que escreve os registros. Ela faz um monte de coisa em função das opções de linha de comando lá. E essa aqui é um zoom numa parte dela. Está vendo onde ela recebe o iter records aqui? E eu itero pelo enumerate do iter records. Está vendo? Só que esse iter records é uma daquelas duas funções geradoras. Essa função geradora que lê arquivo no formato iso 2.7.0.9 Olha aqui o jeitão dela. O que ela faz? Ela tem esse laço for onde ela faz yield dos campos. O que são os campos? É um dicionário que ele vai construindo aqui em função de várias opções da linha de comando. Ele constrói esse dicionário que representa um registro. Então, ela vai trabalhando registro por registro. Então, o ponto principal é que para cada volta desse laço ela constrói o dicionário preenche e produz. A outra que é a que lê o arquivo MST tem a mesma estrutura ela é mais complicada mas ela também no laço principal dela cria um dicionário preenche e produz o dicionário. Então, o que acontece é que eu posso trocar essas entradas aqui e isso funciona de um jeito como isso funciona de um jeito preguiçoso permite que eu leia arquivos gigantes. Então, terminando. Uma coisa que eu gosto muito daquela série Head First é que todo livro da série Head First tem um capítulo final que fala as 10 principais coisas que nós não ensinamos. Já viram isso? Eu acho genial isso porque realmente qualquer curso vai ficar sobrando coisa. Então, é legal porque você está indicando para a pessoa. Então, assim o que faltou eu falar aqui? Numa palestra que fala sobre geradores em Python faltou falar sobre o método Send que existe esse método Send que se usa em vez do Next e ele permite que o cliente do gerador envie dados para dentro do gerador em vez de ficar só uma comunicação unidirecional em que o gerador produz dados para o cliente através do Send e o cliente pode mandar dados para o gerador. Só que isso não costuma ser usado no contexto de iteração e na verdade o tema principal dessa palestra era a iteração. Isso costuma ser usado em pipelines que é um outro tipo de algoritmo um outro tipo de organização de código. E outra questão então é na verdade que é relacionada é o uso de funções geradoras como corrotinas porque a partir do momento que você tem um jeito de ter essa comunicação bidirecional você pode trabalhar com essas funções geradoras como se fossem corrotinas que é um conceito que está ganhando espaço aqui ultimamente em outras linguagens de programação. Só que o David Bisley que é um dos caras mais inteligentes da comunidade de Python Mundial ele fala que corrotinas não tem nenhuma relação com a iteração. É uma confusão mental você achar que corrotinas tem a ver com a iteração e ele fala que o uso de send em iteração se você usa send e na verdade você está fazendo uma iteração você está fazendo alguma coisa errada você não devia estar usando o send. Enfim é isso. A Oficina Sturin é a minha empresa de uma pessoa só também que nem a do Fernando onde atualmente a maior parte do meu tempo eu estou dedicando a consultoria mas eu estou começando esse ano eu ofereci várias turmas de cursos online quem tiver interesse escreve para mim eu tenho esse curso chamado esse aqui eu vou lançar em janeiro chamado Python para quem usa Django está rolando agora nesse momento na verdade não é próximo já está rolando a terceira turma de objetos pitônicos que é um curso de 12 horas sobre programação orientada a objeto em Python explicando o jeito pitônico de fazer programação orientada a objeto fazendo sempre muita comparação com Java porque eu sei que a maior parte das pessoas aprendem a orientação a objeto com Java e o Python para quem sabe Python que temos aqui o Cadu que já fez que é um curso avançado de metaprogramação em Python que é para quem já está ganhando a vida com Python conhecer alguns segredos da linguagem isso é exatamente em janeiro vai rolar eu vou lançar essas turmas aí provavelmente nas próximas duas semanas eu vou lançar para realizar em janeiro então pessoal terminei aqui alguma pergunta e sim